Salve, pessoal! Salve, pessoal! Passando aqui hoje para compartilhar com vocês como eu aprendo, como eu estudo música em geral, utilizando como ferramenta a linguagem do jazz, do bebop, que para mim é uma das linguagens mais ricas que tem em termos de improvisação. Eu sei que tem aquela discussão sobre estudar ou não estudar frases, o que eu penso a respeito disso é que se você toca pentatônica, não quer dizer necessariamente que você vai tocar blues, você tocar uma linguagem é muito mais profundo, né? Então eu vou pegar uma frase e exemplificar o quanto de informação que tem dentro de uma frase, uma frase bem característica da linguagem do bebop, que tem várias informações aqui dentro. E a frase é essa sobre um 2-5-1 em sol maior. Certo? Então, primeiramente, é sempre importante eu conseguir entender a relação melodia-harmonia. Essa frase, ela está sobre um 2-5-1 em sol maior. A harmonia é Lá menor 7, Ré 7, Sol com 7 maior. Agora, se eu for entender a parte lógica da frase, a frase começa na nona do Lá menor, terça menor, quinta, sétima bemol, nona. Aqui tem uma informação que é o quê? É característico da linguagem do jazz, do bebop, eu arpejar a partir da terça menor do meu acorde menor. No caso, quando eu estou em Lá menor, a terça menor dele é a nota Dó. Então, o arpejo de Dó com 7 maior, a partir da 7 maior tem esse som. O Esmond Gomery usava isso a todo momento. Agora, olha quanta informação eu tenho. Se eu pesquisar o arpejo de Dó com 7 maior, sobre todo o braço, uma informação me dá várias informações. Outra coisa que eu aprendi com essa frase sobre cromatismo, qual é a ideia para conseguir boas frases cromáticas? é conseguir colocar as notas do acorde, notas de extensão ou alteração no tempo forte e as demais notas no tempo fraco. Notem que tempo, 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 tempo. Ou seja, as notas do meio, que não são notas legais, elas só estão para dar swing. Novamente. Agora, aqui outra informação, porque essa nota já está sob o Ré 7, certo? é a décima primeira do Ré. Então, eu aprendi que não é sobre exatamente, sobre tal acorde, você tem que tocar tal escala. Não é exatamente isso, porque a todo momento em harmonia, nós tocamos o quê? Dois, tchum, tri, vó, Ré com 7, minona, Ré com 7, minona bemol, resolve em Sol, ou seja, acorde consonante, dissonante, resolve. A todo momento acontece isso harmonicamente. Tchum, tri, divó, em bossa nova, acontece muito. Então, por exemplo, Lá menor 7, Ré sus, Ré com 7, minona bemol, olha que legal. Som consonante, dissonante, resolve. E a frase vai dar essa característica de som consonante e dissonante, porque eu tenho décima primeira do Ré, agora, super característico do bebop, a tercina, chegando na terça do Ré. Nona bemol do Ré, fundamental, décima terceira bemol do Ré, terça, fundamental resolvendo, na nona, Sol com 7 maior. A nona é uma excelente resolução para dar esse som mais romântico. E olha, eu aprendi aqui também o som da tríade aumentada. Que tem um som lindo. Certo? Então, a frase. Então, aqui, o que eu consegui aprender? A parte intelectual da frase. Certo? Agora eu começo a praticar o quê? Como eu vou visualizar essa frase? Porque quando eu toco, eu não estou pensando mais. Certo? Só que de tanto ficar tocando, eu vou praticando meu ear training. Várias coisas que eu estou praticando nesse momento aqui. Então, eu não vou mais pensar para tocar essa frase. Eu não vou... Vocês vão ver até que eu vou começar a mudar a frase. Eu não vou tocar a frase inteira em determinados momentos e tal, né? Então, o que eu faço agora? Agora, eu automaticamente eu tenho que visualizar essa frase dentro dos meus acordes. Então, quando eu tenho esse Lá menor aqui, eu já visualizo essa sobreposição do acorde de Dó com sétima maior e a frase está aqui dentro. A que está aqui dentro do Ré. Certo? Eu visualizei a partir desse acorde, sobreposição. Agora, eu pego esse Lá menor aqui. Vou visualizar a frase aqui dentro. Ré sus. Ré sete. Resolvendo em Sol. Andando na onda do Sol, novamente. Bem lento. Super legal a frase. Certo? Agora que eu já consegui mapear ela pelo braço, o que eu vou fazer? Vou pegar um estándar de jazz. Por exemplo, ao Defensivar, que eu tenho Fá menor. Agora, eu tenho 2, 5 de Lá bemol. Ou seja, a minha frase eu já consigo ouvir aqui dentro. Porque eu tenho... Resolvendo em Lá bemol, ao invés de tocar 2, 5 de Lá bemol, porque a cadência harmônica é 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5 de Lá bemol. A minha frase está aqui dentro. 4, 4, 4, 5 de Lá bemol. Novamente. 2, 3, 4, 5 de Lá bemol. Ré bemol, 7 de Lá bemol. Sol 7, só um compasso. Eu já visualizo a minha frase aqui. Resolvendo na nota do Dó. Dó menor. Dois, 5 de Mi bemol. Quando eu faço esse 2 aqui, a minha frase, lembra que eu visualizei sobre esse acorde? Ela está aqui. Resolvendo na nona do Mi bemol. Ou seja, Dó menor. Frase. Lá bemol. Resete um compasso. Só começar um compasso, já visualizo. Já visualizo exatamente. Aquele som que eu tinha mostrado anteriormente. Certo? Agora, 2, 5 de Sol maior. Minha frase. Faço o Dó menor com 7 de Mi quinta bemol. Si, 7. Já visualizo a minha frase. Resolvendo na nona do Mi. Certo? Então, all the things were até esse momento. 2, 3, frase. Ré bemol. Sol, sé. Dó menor. Dois, 5 de Mi bemol. Lá bemol. Resete. Dois, 5 de Sol. Si, 7. Dó, 7. E assim por diante. Ou seja, essa frase já passou a ser parte do meu vocabulário. Muito de Air Training, eu pratico a partir disso, eu tento ficar tocando. A gente já começa a ouvir os intervalos. Ok, pessoal? Abraço e bons estudos!